Nós estamos ainda no clima de começo de ano, portanto, mude! Mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois mude de caminho, ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus. Mude por uns tempos o estilo das roupas. Dê os seus sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abra e feche as gavetas e portas com a mão esquerda. Durma no outro lado da cama. Compre outros jornais. Leia outros livros. Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Durma mais tarde. Durma mais cedo. Aprenda uma palavra nova por dia numa outra língua. Corrija a postura. Coma um pouco menos. Escolha comidas diferentes. Novos temperos. Novas cores. Novas delícias. Tente o novo todo dia. O novo lado. O novo método. O novo sabor. O novo jeito. O novo prazer. O novo amor. A nova vida. Tente. Busque novos amigos. Tente novos amores. Almoce em outros locais. Vá a outros restaurantes. Tome outro tipo de bebida. Compre pão em outra padaria. Almoce mais cedo. Jante mais tarde. Ou vice-versa. Escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental. Tome banho em novos horários. Use canetas de outras cores. Vá passear em outros lugares. Ame muito. Cada vez mais. De modos diferentes. Jogue os velhos relógios. Quebre delicadamente esses horrorosos despertadores. Abra conta em outro banco. Vá a outros cinemas. Outros cabeleireiros. Outros teatros. Visite novos museus. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Seja criativo. Experimente coisas novas. Troque novamente. Mude. De novo. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as que já conhecia. Mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança. O movimento. Todo dia é o melhor dia para ser quem você tem potencial de ser. Seja o novo. Se reinvente. Não só a cada ano. Mas em cada novo amanhã. Boa tarde. Até amanhã.